2020 foi um dos piores anos da história do mundo, é isso aí, a gente ficou todo mundo preso dentro de casa, sem poder sair, sem poder abraçar os amigos, os familiares, sem poder fazer praticamente nada, mas tem uma coisa que a gente pode fazer, na verdade a gente pode fazer muito mais do que os outros anos que foi jogar videogame, por isso que é tão importante, foi tão importante os jogos que saíram esse ano e tiveram muitos jogos excelentes, a gente vai começar aqui com o Playstation 4, fazendo aquela lista maravilhosa que tem que sair todo ano, que são os 5 melhores jogos do Playstation 4 em 2020. Começamos com ele, Ghost of Tsushima, é isso aí, o jogo de samurai exclusivo do Playstation 4, que na minha opinião é excelente, foi um dos primeiros jogos que eu platinei, na verdade foi o primeiro jogo que eu platinei no Playstation 4, cara sensacional, ambientação maravilhosa, gameplay bem divertido, apesar de um pouco vazio ali, depois que você joga bastante, você percebe que ele é mais estilo do que substância, mas não deixa de ser um jogaço, a história é legal, tem um tema legal, não é nada revolucionário, nem na verdade o jogo inteiro não é nada revolucionário, é um jogo realmente que mais faz você apreciar aquilo que a gente tem aí no mundo dos games, que a gente teve durante essa geração, e ele faz isso muito bem, com os gráficos maravilhosos, com a gameplay decente, como eu falei, nada fora do padrão, nada revolucionário, mas um jogo muito bem feito, naquilo que ele se propõe, ele conseguiu fazer de uma maneira muito bem feita, e muito bem estruturada, e merece estar aqui nessa lista, com certeza, além de ser jogo de samurai, que é uma coisa que eu não entendo como que a gente tem tão pouco, e os que a gente tem geralmente são jogos de estratégia, que você tem que jogar no PC basicamente, como é que a gente não tem mais jogos de ação de samurai, que Ghost of Tsushima inspire vários outros estúdios aí, a fazerem mais jogos de samurai, então por favor, né, vamos lá, empresas, façam mais jogos igual Ghost of Tsushima. O segundo jogo da nossa lista é Dreams, Isso aí, muitos de vocês podem até não saber o que é Dreams, mas Dreams não é basicamente um jogo, ele é como se fosse um jogo que deixa você fazer jogos, é, tá ligado o conceito do Super Mario Maker, que você pode fazer a fase do Mario, ele te dá todas lá as ferramentas para você criar as fases do Mario, Então imagina que Dreams é mais ou menos isso, só que em vez de ele te dar as ferramentas para você criar uma fase do Mario, ele te dá as ferramentas para você criar um jogo novo dentro dele, você pode criar todo o visual, criar os mapas, criar personagens, você pode criar novas mecânicas de gameplay, então ele é praticamente uma plataforma para você expressar sua criatividade, e tem sido muito bem utilizada, se você pegar ela aí, você pode compartilhar coisas que várias pessoas do mundo inteiro já fizeram, então, cara, ele precisa estar aqui nessa lista, eu acho que é um dos jogos mais revolucionários dos últimos tempos, com certeza, vai lá testar, tem muita coisa incrível dentro do Dreams que merece a atenção, tem jogos inteiros recriados dentro do Dreams, jogos, outros jogos, né, cara, que não são do Dreams, que podem ser criados lá dentro dele, vale muito a pena, se você ainda não viu, vá lá ver, é uma experiência única, sensacional, e com certeza merece estar aqui nessa lista. So, Cloud, você era um soldado de primeira classe, certo? Sim. Weird. Really? O que é estranho sobre isso? Nada, só que você era o mesmo rank. Huh? As quem? O terceiro jogo da nossa lista é Final Fantasy VII Remake. É, não tem como pegar esse jogo que é tão conectado com o Playstation, né, cara, essa franquia Final Fantasy, né, ultimamente tinha até dado uma mudada, saiu para o Xbox e tal, mas Final Fantasy, quem lembra lá dos primórdios, começou na Nintendo, né, depois, na época que teve a revolução realmente dos gráficos, veio para o Playstation e ficou no Playstation por um bom tempo, agora já está saindo para praticamente tudo, né, até estranho que não sai para o Nintendo, né, os novos, sai só para o Play e para o Xbox, muito diferente, mas não podemos deixar de citar aqui o Final Fantasy VII Remake, com certeza, excelente, um remake de um dos jogos mais aclamados de todos os tempos, aí muitas pessoas falam que é o melhor jogo de todos os tempos, eu não concordo, mas não deixa de ser um jogo excelente e o remake foi muito bem feito, realmente, tanto graficamente quanto na gameplay, mudando completamente, né, trazendo uma gameplay completamente diferente para esse jogo, que é essa gameplay parada e tal, e ele conseguiu botar isso de um jeito muito divertido, né, ficou, não ficou aquela sensação de, ah, é o Final Fantasy VII, mas não é o Final Fantasy VII, não, eles conseguiram integrar muito essa gameplay com a história e com o jeito que eles apresentam as situações, então ficou muito da hora, eles mudaram um pouco da história também, então para você que é fã aí e sabe todas as falas de core do Final Fantasy VII do Play 1, você vai ter suas surpresas, então vai lá, cara, jogue, é um jogo que foi feito com muito esmero, muito carinho e que venha logo a parte 2, né, que a gente está empolgado para ver o que vai acontecer. O quarto jogo da nossa lista é Death Stranding, é Kojima, malucão, num jogo que você pode fazer xixi a hora que você quiser, tem um botão que você aperta e você faz xixi, você pode balançar o bebê que está no seu peito, tem fantasmas que andam com a mão no chão, cara, é uma loucura completa e é um jogo que funciona muito bem em alguns pontos, não funciona nada bem em outros pontos, é uma mistureba, é uma maluquice completa, mas ele tem que entrar nessa lista porque ele é, sim, isso por mais que as pessoas estejam negando, ele é um jogo inovador, cara, ele é o AAA, aí o jogo de grandes estúdios, mais inovador dos últimos anos, com certeza, dos últimos 5, 6 anos, acho que não tem nenhum jogo que chegue perto da inovação que torce Death Stranding, apesar dele pecar um pouco ali na hora que ele bota aqueles chefões, que você tem que ficar atirando lá, nada a ver aquilo ali, aquilo ali, eu acho que dá uma mexida e faz com que o jogo não seja, não atinja o potencial que ele mostrou pra gente, mas a gameplay principal, que é aquele negócio de você ir andando e ter que controlar ali a sua carga de entrega, aquilo é espetacular, é uma das gameplays assim que você, quando eu olhei eu falei, cara, a gente vai parar e vai ficar entregando o pacote, vai ser um negócio completamente chato, e não é, não é, eles conseguem fazer um negócio pra realmente que a parte mais legal do jogo seja você andar de um ponto ao outro, sabe, é algo que na maioria dos jogos a gente considera como, puta, que saco, eu vou ter que ir daqui até lá, sabe, você fica massa, que droga, mó longe, prefiro dar fast travel, no Death Stranding, não, você gosta e é divertido, e as partes mais desafiadoras do jogo são você entregar um pacote de um ponto ao outro, cara, e eles conseguiram integrar isso muito na gameplay, com várias gameplays que fazem você ter que interagir com o pessoal, interagir com as outras pessoas online aí, pra você fazer com que o seu percurso seja mais fácil, e seja mais simples, e que você não perca tanta carga, então cara, é realmente um conceito muito inovador, que foi muito bem feito nessa parte, pena que o Kojima deu uma cojimada, e deu uma cagada nos outros aspectos do jogo, então vamos esperar pela sequência, se é que vai ter uma sequência, ou pelo menos num jogo que seja desse mesmo estilo, mas de um jeito um pouco mais profundo, e que foque mais nessas mecânicas tão inovadoras, e tão divertidas, que o Kojima trouxe pra gente, mas mesmo assim, mesmo ele não sendo tudo que ele poderia ser, eu acho que ele tem que entrar nessa lista, porque é muito inovador, e merece todo o... e merece ser jogado, é isso aí. E o quinto jogo da nossa lista é... Tony Hawk Pro Skater 1 mais 2, ou 1 plus 2, se você quiser falar em inglês, é isso aí, sim, tinha que estar aqui, outra franquia que é, cara, muito e muito e muito, muito conectada ao Playstation, que voltou das cinzas, nesse ano de 2020, e eu que sou fã de carteirinha, todo ano praticamente eu zero Tony Hawk 2, aqui no original lá do Playstation 1, e cara, ter saído esse remake, foi sensacional. De novo, assim como o Final Fantasy VII Remake, ele é um jogo que já é baseado em cima de um jogo que é cutuado antigamente, ele não traz nada de revolucionário, mas tudo que ele faz, ele faz muito bem, ele bota uma fundação nova, para a gente ficar empolgado, para novos jogos da franquia Tony Hawk, que tinha sido destruída aí ao longo dos anos, e agora traz de volta essa empolgação para a gente, então eu acho que ele precisa estar aqui nessa lista, porque só de fazer isso já me traz uma alegria invigorante aqui dentro do meu peito, e me faz querer que venham logo mais Tony Hawk, mais criatividade, mais skate, e mais gente caindo de cara no chão, no concreto. Mas é isso aí pessoal, por hoje a gente vai ficando por aqui, eu sei, eu sei ter um jogo muito grande que eu não coloquei nessa lista, né, e eu quero agora que você que viu, está puto comigo por eu não ter colocado o jogo na lista, deixe aí nos comentários a sua lista, e as suas motivações aí, para que os seus jogos sejam melhores do que os que eu coloquei aqui na lista, beleza? Então faz isso pra mim, deixe aí nos comentários, me ensine o que eu errei aqui, por favor, para vocês, e também não esqueça de deixar aquele joinha maroto, para ajudar na divulgação, não esquece de seguir as nossas redes sociais, também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo, e também... Tchau!